Meus amores, seja muito bem-vindo, meus amores, eu ontem fui no mercado atacadão, mas meu esposo, meu filho, fazer compra, mostrei lá um pouco dos preços a vocês, vou mostrar aí, que eu tava lá no atacadão açaí, gente, as coisas estão absurdas de cara, só algumas coisas que abaixou, tipo o óleo, né, o óleo de cozinha abaixou, então o preço tá mais razoável, né, graças a Deus, mas tem coisa que eu vi lá que tá um absurdo, misericórdia, tem coisa no açaí, parece que tá mais caro do que no mercado aqui perto de casa, viu? Então vou mostrar pra vocês aí, viu? Vai passar o vídeo aí, e eu já estou aqui, aqui já é outro dia, gente, mas eu vou deixar um vídeo, vou emendar um vídeo no outro aí, eu ontem não cheguei, já não cheguei muito bem, cheguei com mal estado do mercado, já tarde da noite, com as nove e meia da noite, e eu não gravei mais, então eu vou gravar agora de manhã, mostrar aqui as compras, né, vou arrumar tudo de cima da mesa, mostrar pra vocês ali, eu vou mostrar aqui as compras aqui na sacola. Gente, espero muito que vocês tenham gostado, gente, por favor, deixa meu like, por favor, pra ajudar, pra meu canal ser mais divulgado, crescer mais, não esqueça do like não, o like é muito importante pra gente crescer, tá bom? Espero muito que vocês tenham gostado, vocês novos que chegaram aí, chegou muita gente nova aí, muito obrigada, se vocês não sabem que tem que deixar aquele like assim, positivo, então deixa o like, é só o dedinho assim, ó, mas se você não gostou também, né, tudo bem, não precisa deixar, mas se gostou dos meus vídeos, ó, vai fazendo aí um, pegando a playlist aí de vários vídeos meus de dona de casa aí, de receita, de faxina, de comprinhas, tem vários vídeos aí, vocês procuram aí, o que você se interessa mais, vai assistindo meus vídeos, dando aquela força, tá bom? Pra o canal crescer no YouTube, e se vocês deixarem comentários sobre o vídeo, deixarem um positivo, assim, um joinha, gostei, o YouTube vai entender que vocês estão gostando dos meus vídeos, e ele vai sugerir meus vídeos pra mais pessoas, tá bom? Então é isso aí, gente, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, que estão chegando aí os novos e os mais velhos que estão aqui também, né, que já são mais antigos aqui no meu canal. Meu canal já tem três anos e pouquinho, né, ainda não cheguei, só recebi um, só recebi o primeiro pagamento, né, em setembro do ano passado, ainda não recebi o segundo, mas se vocês assistirem meus vídeos até o final, não pular os anúncios e deixar o joinha, com certeza eu vou passar a receber, né? E o mais importante que é fazer amizade com gente boa, gente que gosta do meu canal, eu quero gente que some, né, pessoas com palavras positivas, pessoas que me apoiam, que gostam dos meus vídeos, pessoas que gostam dos meus conteúdos, eu quero pessoas assim, tá bom? Que acrescentem, que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo e a paz do Senhor Jesus. Que Cristo visite o lado de vocês e o coração. Que o Espírito Santo visite o coração de cada um. Vou deixar aqui, mostrar aqui as compras que estão aqui no chão para me arrumar, né, que eu estou com a coragem, mas até graças a Deus por tudo, né, nos deu condição de comprar e pagar. Então, meus amores, já estamos aqui no mercado, né, comparando aqui os preços, mostrando para vocês os valores de algumas coisas, né, alguns produtos que está muito caro, gente. Olha para esse leite aqui composto, né, muito caro esse leite ninho composto. Está tudo caro, misericórdia, meu Jesus, onde vamos parar, né? Esse CCGL era o leite que eu comprava sempre, mas está muito caro dessa vez. Mais de R$ 9,00, né, o pacotinho. Esse aqui, olha, 800 gramas, está R$ 32,98, misericórdia. Tem esse aqui, esse pacote pequeno. Tem várias marcas, né? Agora estamos procurando o café. Meu esposo já está aqui arrumando, já compramos bastante coisa, já compramos cuscuz, feijão, arroz. Não gravei para vocês, porque é muito corrido dentro do mercado. Meu esposo é muito agoniado, né? Olha aqui, gente, o preço do café, de algumas coisas, né? Aqui já coloquei algumas coisas no meu carrinho. Agora eu vou pegar o creme de leite. Olha aí, vou passando aí para vocês verem o preço do creme de leite. Leite condensado, olha os valores aí, pessoal, do Itambé, do Italaque, Marajoara, Moça. Preços variados aí, né? R$ 7,25. Esse também está de R$ 7,45. Tem o Moça. R$ 8,30. E por aí se vai. São vários preços, né? Tem ali o outro. Outra marca ali. Está meu esposo andando pelo corredor, né? E pesquisando aqui os preços dos biscoitos, bolachas. Eu vou pegar aqui agora um leite e um óleo. O óleo está R$ 6,79. O óleo abaixou, glória a Deus. E o queijo ralado que eu já tinha esquecido. O queijo ralado, misericórdia, o queijo ralado, pacotinho de 50 gramas, R$ 3,79. Tem vários preços. R$ 9,35. Meu pai do céu. O mais baratinho é esse milk aí. E o outro. Jesus. Agora estamos aqui pegando um stick, né? Desempanado de frango para complementar a carne da semana. Isso aí, ó. Vamos pegar bastante stick aí, que às vezes a gente gosta de comer com arroz, no almoço. Para complementar mesmo, né? Comer com pão também. Aí vamos colocar aqui no saquinho. Colocar no carrinho para a gente levar. Olha os valores aí, minha gente. Está vendo? Aqui, gente. Requeijão cremoso. Olha o precinho. Está baratinho aí, gente. Qual o valor que está aí? Catupiry, R$ 5,15. Olha aí. O mais barato é esse. Acho que eu vou levar desse. Só vou levar um. Antes eu levava R$ 2,3. Mas eu vou levar um. É isso aí. A gente vai deixando de lado algumas coisas, né? E comprando só o essencial. Esse aí também está R$ 5,79. Não está tão assim, mas preço razoável. Olha, gente. O absurdo da manteiga. É R$ 27,00. Misericórdia. Está muito caro. Vou levar da pequena. Uma manteiga da pequena. E uma margarina de 1 kg. Porque já tem uma em casa na geladeira. Essa foi da R$ 2,99. Dessa delicada, né? Olha o meu filho. Ele abre e meu esposo. Aqui, esse é sal de carne. Aqui é os frios de carne. Aqui é esses pratinhos de carne. Mas não vou comprar carne aqui. Vou deixar para comprar carne no açougue do meu bairro. Também. No bairro mesmo, no açougue, né? Que é uma batida na hora. Essas carnes fresquinhas. E aqui, gente. Estamos indo para casa. Glória a Deus. Nessa hora aqui, eu estava com uma enxaqueca. Com um náusea. Um mal-estar. Minha esposa ali estava orando antes da gente ir embora. E tchau, atacadista. Atacadão a sair. Até o próximo. Vou chegar em casa daqui a pouco. Com certeza, não vou arrumar essas compras hoje. Vou colocar só os congelados, frio na geladeira. E amanhã arrumo tudo. Aqui eu estava com uma carinha boa. Não foi, gente? Uma cara de desânimo. Eu estava cansada. Uma dor de cabeça. E um mal-estar. Me deu um mal-estar no mercado. Não sei o que aconteceu. Mas eu já vou usar a sacola bagunçada. Aqui já é outro dia, meus amores. Como eu falei com vocês, eu me senti mal. Então, eu não gravei ontem à noite mais. E estou mostrando aqui já as compras aqui no chão. Tá bom? Vou aqui mostrar tudo para vocês. O preço total que gastamos. Só com essas compras aqui. Então, é isso, pessoal. Vou arrumar tudo aqui na mesa e mostrar para vocês. Tá certo? Vamos ver tudo quanto custou. Não vou mostrar o valor de tudo, não. Vou mostrar o total só no papelão total. Amo panetone. Bom, meus amores. Vocês têm panetone delicioso, que eu amo panetone. Esses panetones de saquinho é melhor. Então, eu vou botar tudo na mesa e volto para mostrar para vocês. E vou ver os valores. Bom, a gente se vê lá na mesa. Vou mostrar o valor para vocês, o total. Eu já coloquei essa compra tudo aqui em cima da mesa. Só não botei os produtos de limpeza. Depois eu boto aqui para mostrar para vocês. Aqui tem um fardo de arroz, né? Compramos assim, porque aqui usa muito arroz. E vem com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez quilos de arroz. Aqui tem duas placas de ovo, que aqui já tinha uma. Ovo, se eu não me engano, o ovo está lá no açaí de 16 e 80. Aqui temos quatro pacotes de coca-olho, né? Essa bolacha de coquinho. Coca-olho, tem quatro. Dois aqui e dois aqui. Quatro pacotes. Um pacote de maconha parafuso. Foram cinco de bolacha creme crack. Uma já está aberta. Aí tem quatro aqui. Aqui temos pipoca. Um leite de pipoca. Temos panetone. Dois pacotes de queijo ralado. Quatro leite de coco. Uma maionese. Dois vinagre. Um óleo. Três creme de leite. Dois ketchup. A gente não comprou nada de mais caro, gente. Porque se comprasse ia ser pior, ainda mais caro ainda. Aqui temos um leite condensado. Uma coca, né? Eu não lembro se eu já usei mococa. Tem milho. É... Milho. Dois milhos. Duas ervilhas. Pocamos dois milhos, duas ervilhas. Dois molhos de tomate. Pó marola. Um leite líquido. Eu não sou de costume de comprar leite líquido. Mas dessa vez eu comprei pra fazer uma receitinha aí. É... Açúcar. Seis de açúcar. Demerara. Três de feijão. É... Quatorze flocão. Esse flocão aqui é ótimo. Nordestino. Muito bom. Aqui o leite. Oito pacotes de leite em pó. Dessa vez não compramos muito. Vinte e quinze. Porque tá muito caro. Compramos uma manteiga dessa pequena. Uma margarina. Já tá na geladeira. Dois. Duas tapioca, né? Duas tapioca. E duas farinhas de trigo. Pra fazer bolo. Fazer uma empanada. Quatro pacotes de macarrão. Você... Espaguete. Aqui temos... Já mostrei os milho e ervilha. Aqui temos três latas de sardinha pra fazer a empanada. Temos aqui na geladeira já peito de frango. Compramos peito de frango. Aqui as bandejinhas de peito de frango. E aqui já tinha coxa e sobrecoxa. Então não compramos mais. E carne a gente compra durante a semana no açougue daqui mesmo. Do bairro. Aqui compramos polpa de fruta. Aqui tem polpa de fruta. Compramos polpa. Compramos também a bandejinha de queijo. E requeijão cremoso que já utilizamos, né? Até aqui na geladeira. Temos aqui pacote de sardinha. Aqui temos bastante aquele stick que os meninos gostam. Também até eu gosto desse stick aqui. Tanto pra comer no pó como pra comer na... Com a comida. Com arrozinho na hora do almoço. Eu gosto. De vez em quando eu sei pra... O almoço rápido. Faz uma saladinha. Feito um stick. Eu não faço frito. Tô fazendo agora no forno. Fica uma delícia. Compramos uma margarina. E já tinha essa na geladeira. Compramos mais outra. E compramos também essa calabresa, né? Linguiça calabresa. Eu vou fazer um feijãozinho tropeiro hoje. Vou deixar também pra cozinhar no feijão. Durante a semana. Então, meus amores. Deixei aqui no chão mesmo. Até sentei aqui no chão. Mostrei os produtos de limpeza. Comprei um pacotinho de sabão em pó água. Que eu gosto de lavar o banheiro. Lavar os panos de prato. Essas coisas assim. Comprei sabonete. Comprei óleo de peroba. Lustra móvel. Comprei creme dental. Acho que foi quatro. Mas outros acho que já tá no banheiro. É, sabonete. Já tá no banheiro. Já foram quatro sabonetes desse. Do grande. Já tá no banheiro. E também acho que já tinha uns aqui. Por isso que não compramos muito. Aqui comprando dois shampoons desse. E o outro daquele outro. E outra marca que já tá no banheiro também. Tava precisando. Já botou no banheiro. Comprei dois desinfetantes desse aqui. Eu achei o cheirinho bem gostoso. Parecido com aquele casa também. É o Uau. Comprei dois fragrâncias. Comprei três alas sanitárias. Cloral. Comprei um pinho. Porque aqui tem cachorro, né? Comprei dois detergentes de coco. Dessa marca mais em conta. Comprei um multiuso. Pela primeira vez eu comprei desse Uau aqui. Ou desse Down. Esse concentrado aqui. Foi a primeira vez que eu comprei dele, né? Tá um precinho até razoável, né? Acho que tava 12 reais. Porque nunca mais eu viajei pra comprar o... Aquelas bases. Eu prefiro comprar as bases. Que sai mais em conta. Lá na cidade onde minha mãe mora. Comprei esse aqui sabão líquido. O que também não tem mais. Só tem um restinho ali da base. Do amaciante. Daqueles que eu fiz com a base. Tem um resto ainda, gente. Ainda tem sobra deles ali. Só que... Como... Pra não ficar... Pra não faltar. Eu comprei... No atacadão esses, né? Mas eu prefiro comprar a base. Sai mais em conta. Comprei a rebucha, né? Esponja para prato. Comprei dois pacotes de papel higiênico. Um papel toalha. E dois papel... Papel toalha e papel higiênico. Papel alumínio. Então, foi isso. Isso aqui eu comprei pra limpar o forno. Limpar meu fogão. Depois eu vou mostrar limpando meu fogão aí com vocês. Com esse produtinho. Então, foi isso, meus amores. Essas compras... Vamos destacar aqui o valor. Então, aqui tá o valor, meus amores. Deu 900 reais total, né? Aí, com desconto de 27,76. Ficou por 872 reais e 43 centavos. Essas compras aqui duram mais ou menos 15 dias. E 15 a 20 dias. Não é compra de mês. Qual o tamanho da lista, né? Não é compra de mês. Estamos sempre repondo no mercado daqui, perto. Né? Comprando carne, comprando verdura. Ainda falta comprar verdura, fruta, né? Alguma frutinha, alguma verdura. Aí, minha esposa compra na feira. E durante a semana, o que faltar, a gente vai comprando. Vai repondo. Então, é isso, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Que Deus abençoe a vida de vocês. Que nunca falte o alimento. O pão de cada dia na sua mesa. Tá bom? Que Deus venha derramar chuva de bênção sobre o seu lar. Abrir as portas, né? E repreender o decorador. Em nome de Jesus. Até aqui nos ajudou o Senhor. O Salmo 23 diz. O Senhor é nosso pastor. E nada nos faltará. Eu mostrei essa compra pra vocês aí. Mostrei um curso dos valores lá no mercado também. Algumas coisas, né? Que deu pra mim gravar. Eu gravei lá no mercado. É difícil gravar no mercado. Às vezes, eu fico com vergonha. Mas eu consegui gravar algumas coisas. Alguns preços ainda. Tá bom? Então, espero muito que vocês tenham gostado. Tenham entendido. E que Deus abençoe a vida de vocês. Um beijo no coração. E até o próximo vídeo. Vai assistindo meus vídeos. E, gente, não pule os anúncios. E não esqueça de deixar aquele joinha positivo. E deixar um comentário bem lindo. Tá bom? Deus abençoe. Comentário sobre o vídeo. Analise o vídeo direitinho. E diga o que vocês acharam.